Opa pessoal, boa tarde. Pessoal, nós estamos ao vivo pela plataforma fechada do canal Historiografando e essa aula até um dado momento eu vou disponibilizar ela para vocês também free no YouTube, tá bom? Então, você que tem o interesse de participar conosco da nossa plataforma fechada, pessoal, eu estou dando aqui o meu zap para vocês, o zap do canal Historiografando, aonde vocês podem adquirir o nosso curso completo, nós já estamos aí com as inscrições abertas para o curso online para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, História e Geografia, não deixe para querer estudar somente quando o edital sair, pessoal, comece a se preparar quanto mais cedo antes, tá bom? Porque não virá só História e Geografia, virão várias disciplinas e vocês têm que se aperfeiçoar em todas as disciplinas igual a igual, tá bom? Então, o curso online para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, História e Geografia, nós já vamos iniciá-lo, tá certo? No sábado, é só você entrar em contato comigo pelo zap. Se você ainda não adquiriu e quer adquirir o nosso curso online também para a Polícia Militar do Estado de Alagoas é o mesmo zap, tá certo? Lembrando que nós estamos aceitando também para que vocês possam adquirir de forma mais rápida e mais segura, tá bom? O PagSeguro, tá certo? Então, entre em contato comigo caso você queira pagar pelo PagSeguro ou adquirir pessoalmente comigo, tá certo? Entre em contato, não deixe de entrar em contato, tá certo? Então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, tá certo? A aula que eu reservei para a galera da plataforma fechada, mas eu resolvi colocar até um determinado minuto para vocês aqui do YouTube também, tá certo? Provavelmente a galera do YouTube vai assistir essa aula em outro dado momento ou em outro dado dia talvez, tá bom? Mas vai ficar disponível para vocês também da plataforma Free, que é a plataforma do YouTube, tá bom? Então, vamos lá começar, pessoal. É um assunto que a turma me impediu demais, falar sobre a Revolução de 1930, pessoal. É um assunto que as bancas que se prezam, né? Para você que vai fazer PM, Alagoas, está lá no edital. Para você que vai fazer PM, Rio Grande do Norte poderá vir também no seu edital, tá bom? Então, vamos aqui bater em cima da Revolução de 1930, o que foi os principais eventos dessa Revolução de 1930. Primeiramente, pessoal, antes de iniciar, vocês que estão vendo pelo YouTube, dê um joinha no vídeo para incentivar o professor a estar postando cada vez mais vídeo-aulas para vocês nesse NAIP, na plataforma fechada, nós estudaremos nesse mesmo formato aqui, lógico e evidente. Lá na plataforma, nós vamos disponibilizar para vocês mais recursos, né? O Zap para vocês tira dúvida. Vamos disponibilizar do slide completo para que vocês possam acompanhar questões, tá certo? E muito mais, tá bom? Então, vou aqui situar você, meu caro aluno, você, minha cara aluna, né? A Revolução de 1930, muitos preferem chamar somente Revolução, outros Revolução de 30, tanto faz quanto tanto fez, certo? Eu gostaria que você começasse a imaginar o cenário, pessoal. O cenário no qual nós estávamos inseridos. Nós estávamos quase com o pé, quase com o pé, para dizer por melhor, com o pé na cova, como se diz no popular. Por quê? Porque nós tínhamos acabado de sair da crise de 1929, ou melhor, sair, isso não quer dizer no sentido que ela não deixou, tá certo? Resquício para 30, 31 e assim até hoje ainda, né? Podemos abrir a boca e dizer que ainda existe resquício, tá certo? Das amarras provocadas pela crise de 1929. Foi tão dramática que ainda hoje se fala, muitos historiadores, economistas, morrem de medo que o Brasil passe, que o mundo passe por uma crise de tamanha conotação global. Tá bom? Então, aqui, para você ter uma ideia, nós estávamos ali no epicentro, 1930. 1930, Revolução de 30, nós estávamos saindo, questão da data, né? Saindo de 1929 e entrando em 1930, mas ainda com a crise ainda ao extremo. Eu quero que você me entenda dessa forma, tá certo? Se você pegar por outro lado também, você vai entender que de 1889 a 1930, marca-se a partir daí o interregno, o interregno, tá certo? Que muitos se chamam, muitos conhecem pela República Velha. Ou, ainda outros preferem chamar, tá certo? A República das Espadas, tá certo? República dos Cafeicultores. Ela tem essas nomenclaturas que vocês têm que se atentarem a isso. Beleza, galera? Então, 1889 a 1930, marcas as amarras da República Velha. Bom, que aqui no nosso Brasil, dentro desse espaço econômico, existia-se uma política, apelidada de política do café com leite. Muitos se fez piada em cima dessa política do café com leite, né? Mas não vem o caso falar em nossa aula as piadas, tá certo? O que te interessa é a política do café com leite. Aonde dentro desse cenário, pessoal, deixa eu pegar minha caneta aqui pra fichar com vocês. Aonde dentro desse cenário da política do café com leite, pessoal, ora se via, ora se via do poder do presidente, o político mineiro, ora se via o político paulista. Pessoal, você que é estudante de história, você que é minha aluna de história, você sabe que não foi bem assim. Você sabe que esse revezamento não aconteceu fidedigno. Mas pra efeito de nossa prova, pra efeito de nosso concurso, coloca o que eu vou dizer pra vocês. Coloca que ora estava um político paulista, ora estava um político mineiro. E não queira mais saber. Ah, professor, mas teve dois anos sequencial político paulista ou mineiro. Não queira saber. O que importa pra efeito de prova é essa troca, tá certo? Essa permuta de ora paulista, ora mineiro. Porém, na prática, não foi bem assim. Tá certo? Mas a teoria, o que cabe no teu papel, o que vai te levar à aprovação, foi assim. Tá certo? Então, eles se alternavam na presidência da nossa república. Tá bom? Porém, no começo de 29, eu gostaria que você tivesse em mente aqui a crise de 29, aonde nós tivemos um grande prejuízo no produto chamado café. É isso, pessoal. Lembra-se do produto do café, que nós tivemos que queimar várias sacas de café. Morde justamente essa crise, por causa dessa crise que nos alastrou. Crise que repercutiu muito e ainda hoje repercute. Porém, no começo de 29, o Austin Luiz indicou o nome do presidente de São Paulo, Júlio Prestes. Vou parar aqui e vou explicar. Professor, eu não entendi. Foi nada, professor. Como é que o Austin Luiz indicou o nome do presidente de São Paulo, Júlio Prestes? É assim mesmo, candidato. É assim mesmo, minha candidata. Júlio Prestes, ele era presidente da província de São Paulo. Tinha-se o tal governador hoje, que nós chamamos, uma espécie de presidente. Então, Júlio Prestes era o presidente de São Paulo naquele dado momento. O Júlio Prestes, ele era um homem de conotação, de passado, a vida pregressa do Júlio Prestes. Daqui a pouco nós vamos ver. Ele não era um homem de uma vida que era para ser seguida por causa dos intentos revolucionários dele. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, meu aluno. Então, o indicado foi o Júlio Prestes. E quem o indicou? O Austin Luiz. E quem era o Austin Luiz? O Austin Luiz Pereira de Souza, pessoal. Ele foi presidente do nosso Brasil de 1926 a 1930. Então, seguindo a regra, o Austin, ao seu político paulista, deveria indicar quem? O político mineiro. Para seguir aquela amarra, ora um estado, ora o outro. Mas não. Ele indicou o presidente do estado de São Paulo, o Júlio Prestes, como seu sucessor. Como eu coloco aqui no slide. Então, você já imagina o que é que ia dar aí. Não ia dar uma coisa boa. Com essa indicação, que não era a vez dos paulistas, mas sim dos mineiros. O que houve aí foi um descontentamento. Um descontentamento por parte de quem? Dos mineiros. Tá certo? Vamos continuar aqui no nosso slide, pessoal. Presta atenção no slide. No que foi apoiado por presidentes de 17 estados, apenas 3 estados negaram apoio a Prestes. Apenas 3. 17 estados prestaram apoio, sim, que deveria ser o Júlio Prestes. Tá bom? E outros 3, não. Presta atenção aqui, vou até mudar aqui a cor da maquiagem da caneta, para vocês verem quais foram os estados que não aceitaram. Minas Gerais, lógico e evidente, porque era a vez deles. Rio Grande do Sul. Opa, o Rio Grande do Sul começou a entrar a partir desse momento. E o único estado do Nordeste, a Paraíba. Note. Tá certo? Esses 3 estados. Os políticos mineiros, eles esperavam, eles estavam crente que Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era o então governador do estado, não é isso? Então governador do estado, fosse o indicado. Mas quebrou-se esse protocolo, quebrou-se essa amarra da República Velha. Quebrou-se a partir daí a política do café com leite. O motivo? Tá nesse parágrafo aí, meu aluninho. Isso não cai em prova não. Isso despenca em prova. Isso despenca em prova. Prova de história do Brasil, que se preze, vai ter que haver uma ou duas questões que fale sobre a Era Vargas. A Era Vargas, a Revolução de 30, a Ditadura Militar de 1964. Essas são os períodos mais que despencam. E lá longe, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Cuidado com esses assuntos na sua prova. Então vamos continuar. Continuando aqui no nosso slide. Assim a política do café com leite chegou ao fim. Chegou ao fim. E iniciou-se a articulação de uma frente oposicionista ao intento do presidente dos 17 estados a eleger quem? Júlio Prestes. Você deve estar se perguntando. Professor, como é que 17 estados perderam para 3 estados? Pessoal, o que conta aqui, o que conta aqui, justamente, é a figura dos militares. A figura dos militares. Se você lembrar, tá certo? As academias militares mais antigas do nosso Brasil estão, ora, São Paulo, Minas Gerais. Uma das maiores, né? A das agulhas negras está em Minas Gerais, certo? Onde formou grandes políticos, grandes militares que hoje são generais, que participaram da ditadura militar de 64 e assim sucessivamente, meu povo. Então, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, unida com a Paraíba, conseguiram vencer esses 17 estados através de um golpe. Vamos continuar, não vamos adiantar, não. Tá bom? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, como eu vou fichar para vocês agora, uniram-se a políticos de oposição de diversos estados, inclusive do Partido Democrático de São Paulo. Quando eu cito para vocês esses três e únicos estados, eu gostaria que você, minha aluna, minha aluna, entendesse que isso não impedia que um paulistano, um político paulistano, fosse contra, fosse contra o próprio, o próprio estado, fosse contra a própria indicação do Júlio Prestes. Tira essa marra da cabeça. Tira essa marra da cabeça. Porque é o que cai em prova e é o que reprova o candidato. Infelizmente, o candidato a crente nas apostilas, nas explicações mitigadas, que foram Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, ele tende a crer que não houve um político paulista que foi contra essa indicação do Austin Luiz para a figura de Júlio Prestes. Muito cuidado com isso. Tá certo? Houve oposição, sim. Os políticos de oposição de diversos estados, inclusive do Partido Democrático do próprio estado, vejam só, e quando isso cai em prova, o candidato diz, opa, isso é errado. O candidato tem, não tem condição. Como é que eles queriam dar a vez para São Paulo e o Partido Democrático de São Paulo era contra? Pois é, né, pessoal? Isso acontece. Jogada política. Tá bom? Para se oporem à candidatura de Júlio Prestes, formando em agosto de 1929 a Aliança Liberal. Tá bom? Então, o Partido Democrático de São Paulo fizeram oposição, juntamente com diversos estados, à indicação do Júlio Prestes pelo Austin Luiz. Essa oposição à candidatura de Prestes, formada em 1929, ainda na crise, deu-se, então, a figura da Aliança Liberal. Tá bom, meu aluno? Tá certo, minha aluna? Antes de continuar, eu gostaria de dizer para vocês que o Austin Luiz Pereira de Souza, um advogado, um parceiro historiador, né, da minha orçada também, sou historiador, certo? Ele foi o presidente das estradas, meu aluno, foi o presidente que mais abriu estradas. Só em São Paulo, ele abriu em torno de mais de 1.600 quilômetros de rodovias. Então, a figura do Austin Luiz, até apelidado de presidente das estradas, ele chegou ao poder, né, graças aos barões, os barões do café de Piracicaba, galera. Tá certo? Então, tudo isso é uma relevância, tem uma importância para o aprendizado de vocês, para o complemento dos nossos estudos. E só lembrando também, né, que o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era o que era para ter sido, é isso, o presidente, segundo a política do café com leite, é isso, ele era presidente do estado de Minas Gerais, do período de 1926 até a data corrente 1930, tá certo? Então, era a figura de dois líderes estaduais, não era qualquer líder, eram dois líderes estaduais. Em 20 de setembro do mesmo ano, de 1929, me desculpe, né, foram lançados os candidatos da Aliança Liberal às eleições presidenciais. De um lado, nós temos a figura de quem? Do Getúlio Vargas, olha só aqui, pessoal, do Getúlio Vargas, como candidato a presidente, e do outro lado, aqui, ó, seguindo na chapa do Getúlio, o João Pessoa, que era presidente da Paraíba, né, tá até aí, sobre o deputado Pessoa, foi desembargado para vice do Getúlio, tá bom? Então, apoiaram aliança liberal intelectuais como José Américo, de Almeida, o Lindolfo Collo, que mais tarde o Lindolfo Collo vai ocupar a pasta, ele é o primeiro ministro do trabalho, né, quando iniciou-se a preocupação varguista no seu período, o Lindolfo, que é avô do Collo de Melo, né, que sofreu impeachment, ele foi indicado, né, para ocupar a pasta do Ministério do Trabalho. Então, o primeiro a ocupar foi o Lindolfo, né, então, aqui, a figura, a importância também do Lindolfo, né, de outros membros intelectuais, como José Américo de Almeida, né, membro das camadas médias urbanas, tá certo? E também, preste atenção, a corrente política militar chamada tenentismo. Aqui eu chego no ponto principal da nossa aula de hoje, aqui eu chego dentro daquilo que eu considero o epicentro de questões e prova. Quando chega uma questão e uma prova, pode ter certeza que é isso aqui que vai cair, tá certo, meu candidato? Que justamente as bancas modernas, como é o caso da CESP, das bancas tradicionais aí que estão inovando, elas gostam de brincar com a nomenclaturazinha. Caiu uma questão, pessoal, em um vestibular, não foi a CESP, né, um vestibular, que a pergunta era o seguinte, ela firmava lá a questão que Vargas deu golpe articulado pelas classes médias, urbanas, e quando foi nas alternativas, perguntou a outra classe, a outra classe que tinha dado esse apoio para que o Getúlio chegasse ao poder. Uma das classes principais que cai em prova, que é essa classe da corrente dos militares. Corrente dos militares, inclusive, os tenentes lá do tenentismo, vocês devem estar lembrados, poste um hiperlink, pesquise, faça isso, meu aluno, na plataforma fechada e na plataforma aberta. Quando você vai analisar aqui as questões A, B, C, D e E, o candidato se arrupiou. O professor de vocês, quando pegou essa questão, disse, não é possível uma banca de vestibular estar cobrando um assunto tão complexo igual a esse. Tinha lá como alternativa A, B, C, D e na alternativa E tinha o apoio bonapartista. O aluno, a aluna, não tinha obrigação de saber o que era o apoio bonapartista. E o apoio bonapartista foi o apoio dos militares. Por que, professor Adriano? Lembra, Bonaparte, isso lembra quem? O velho Napoleão Bonaparte, militarista francês. Então, quando o cara que organizou aquela questão, o maldoso que organizou aquela questão, provavelmente o professor de história, ele colocou para saber se o aluno saberia fazer esse hiperlink com a ditadura militar também. Porque a ditadura militar, ela foi dada através dos ombros dos militares. Quando nós estivermos falando, vocês vão entender melhor isso. Aqui, esse golpe de 30 foi dado também apoiado nos ombros dos militares. Daí nasce a ideia. Os militares chegaram ao poder, trouxeram Getúlio Vargas ao poder, e com esse benefício de trazê-los, recebeu-se o nome para a história de bonapartismo. Recebeu-se o nome de corrente bonapartista, que colocou Getúlio no poder. Pessoal, é pano para horas de conversa aqui, se eu for falar, aprofundar nesse assunto com vocês. E lógico, nós não temos tempo suficiente para isso, e isso vocês vão ver em cima de questões. Eu vou trazer questões bizuradas dessa forma também para vocês. Na nossa plataforma fechada, eu vou trazer questões que vocês vão associar e aprender muito mais. Tá bom? Então não deixe de vir estudar conosco, não. Você que está na plataforma do YouTube, eu estou me despedindo de vocês. Foi pouco tempo, galera. Foi pouquinho tempo. Tá certo para não enganchar tanto assim? Tá bom? Nós iremos aprofundar nesse assunto. Tem muita coisa para falar. Eu estou saindo agora do YouTube. Estou deixando aí um abração para vocês, tá certo? O vídeo vai ficar para vocês reprisarem. Mas a partir desse momento, daqui para frente, agora eu só vou continuar com quem estiver na plataforma fechada. Tá certo? Então, pessoal, estou saindo vocês do YouTube. Fiquem com Deus. Qualquer momento, estarei voltando trazendo mais aulas para vocês. Pequenas aulas fris, demonstrativas, mas que vão te ajudar bastante. Tá bom? E eu ainda nem comecei a falar sobre o assunto principal. Então, me despeço de vocês e vou ficar agora com os meninos da plataforma fechada. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui com vocês na plataforma.